Boa tarde pessoal do Recanto Olibar, hoje estou muito alegre, uma conquista que a gente conseguiu a luz para todos. Há cinco anos mais ou menos que a gente fez o cadastro para conseguir essa luz aqui na minha roça e hoje graças a deus pessoal vinha ligar aqui com uma surpresa, não estava nem esperando, cheguei aqui na roça e já estava ligando, colocou um transformador, acima já tinha um relógio e fizeram a ligação aqui na casa, vamos aqui ver aqui, já tem dois biquinhos de lâmpas já acendendo graças a deus tem outro aqui, é como se diz o pastor, show de bolota, em duas tomadas, então isso é agradecer primeiro a deus né, deus veio o quanto a gente precisava aqui dessa energia para aumentar a nossa produção né, já tá faz dez anos que eu trabalho aqui na nossa roça aqui com motor a deus, a gasolina, quebrando e tudo e graças a deus a energia chegou, vai facilitar mais né, a gente comprar uma bomba energia e aumentar a nossa produção, graças a deus, a benção de deus, devemos agradecer a deus e muito obrigado. E aí